Vem aí! Malia, Tina, Kim e Mary, Arthur e Maria, Nari, Milaje, Caetano. Vem ao encontro de pessoas de vários continentes. Exposição Léo Faria ao Encontro de. Fotografias produzidas entre 2014 e 2020. De 3 de dezembro a 3 de março, no Centro Municipal de Cultura em Uberlândia. Entrada gratuita. Apoio TV Integração. Tchau.